Música Onde contarei com a anona para expressar tão grande amor? E eu me sinto tão amada, pois eu descubri o que eu vou ser Eu sei que não é passageiro pelo amor O lembarei com a anona para o corpo E esperarei que o tempo me choro Seu sonho E eu me sinto Onde contarei com a anona para expressar tão grande amor? E eu me sinto tão amada, pois eu descubri o que eu vou ser Eu sei que não é passageiro pelo amor O lembarei com a anona para o corpo E esperarei que me vençamos juntos 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 E por meio postar tão amada, pois eu subençoamos E por meio postularão E por meio postularão Você chega Eu sei que não é passagem do meu amor Vou levar em onde for Esperarei e me perdoa Eu sei que não é passagem do meu amor Vou levar em onde for Eu sei que não é passagem do meu amor Vou levar em onde for Eu sei que não está Porque euостоi Para a sua época Não tem conhecer Não tem acho que não é passagem do meu Amém. 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 Vossa filha, como também Cristo amou à igreja, mãe a si mesmo e a clouds importante. Para nos santificar qualificando, com a dasha da água pela Palácia. Para apresentar a si mesmo à igreja gloriosa sem mapa, nem lugar, em coisa a próxima agraneante, mas sã imprensima. Assim deve o marido ou o marido amar a sua própria mulher, como a sua própria, seu próprio corpo, como ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aprendeu a sua própria carne, antes que o alimenta e o sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do Senhor. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois mundos de carne. Oramos, Senhor Jesus Cristo, estamos diante do Senhor, da tua igreja, convidados a Deus, que estão aqui, para esta celebração, para este casamento. E nós aqui estamos, Senhor, meu nome, meu querido, em nome de Jesus, e com a presença do Espírito Santo, para ministrar esta celebração, esta celebração de casamento. E eu creio que o Senhor estará abençoado, na minha escada, nesta celebração de casamento, com a presença do Senhor. Amém? Podem se acertar, nós estamos reunidos neste dia 1º de fevereiro, para celebrar a celebração de casamento de Ronaldo e Lúcia. E, para nós, é uma satisfação, porque esta é a vontade de Deus, que está acontecendo. Casamento é algo que vem do coração de Deus, por isso, é bênção. Tudo que vem de Deus, tudo que é feito por Deus, é bênção, é perfeito. E é sinônimo de alegria, nós podemos, nesta oportunidade, como convidados, estarmos alegres. Porque nós estamos aqui, fazendo algo, que é a vontade de Deus, algo que Deus fez, lá no exato, lá no domínio. Ele fez, se realizou, casou, primeiro homem e mulher, Adão e filha.